Música Encontro o Expresso Japeri com Santa Cruz Central Parador Ambos na 2C e 2B A partir da Hofstom a CNR vai camofando um pouquinho aqui, eu sei Devido a essa nova sinalização que estou devendo implantar aqui em Madureira Ela não consegue prosseguir em viagem Vai embora a CNR para de Apera Música Como eu falei, a CNR fica no aguardo, aguardando liberação de sinal Está fazendo contato com o CCO Aguardando o que? A liberação Por que? Não tem sinalização Daqui até a central Só com ordem de liberação de trechos Isso que a Superviro está fazendo A treta é para em colapso O próximo passo é colapso Aí me responde Tem como implantar o Expresso Santa Cruz? Não Primeiro Não tem sinalização, olha lá Está apagado Segundo Não tem trem Terceiro O trecho está babado Conhece Se chamando 1 2 4 Så нем 7 A 8 11 7 18 12 15 Vai parar na frente